Vou Deixar de Lado Poeta cultivando cresce Na realidade, mato grosso novo E terras vermelhas só nos enriquece Na fertilidade tu és o primeiro Está conhecido no Brasil inteiro Como um grande rei deste centro-oeste A finalidade da minha canção Num pequeno espaço será concluída Sei que todos lutam em busca de progresso Em marcha contínua e desenvolvida Que Deus abençoe todos que trabalham Sempre na esperança de vencer na vida A exclusividade que meus versos trilham É falar agora de duas famílias Que tornou-se uma por ser muito unida Pequena e humilde fonte de progresso Entre tantas outras da grande Dourados Família Faleiros e Carbonaros Conidos produzem para o mercado São muitos alqueires de trigo e de soja Com suas fazendas repletas de gado Por ser sertanejo já são nossos fãs Serão o futuro de Itatorã Por ser pioneiro de nome honrado São simples os versos que nós escrevemos Mas oferecemos de bom coração Pois eu gostaria de falar de todos Mas não foi possível numa só canção É uma homenagem feita com amor E estamos cantando com muita emoção Aos Carbonaros, Família Faleiros Receba o carinho desses doce oleiros Um forte abraço e um aperto de mãos Música Perdição Foi Legenda Adriana Zanotto